Olá pessoal, eu sou o Leonardo, professor do bloco de Eumintologia. Voltei para a segunda parte da nossa aula 02, sobre tênia sólion e tênia saginato. Então nessa segunda parte nós vamos falar com mais detalhes sobre as formas graves da cisto-serquase humana. Também vamos falar um pouco sobre métodos que são utilizados para o diagnóstico. Da tênia e da cisto-serquase. Também vamos conversar sobre algumas formas de tratamento dessas duas doenças. E por fim, vamos falar sobre algumas medidas profiláticas. Então vocês lembram que eu terminei o primeiro vídeo falando como o homem pode desenvolver a tênia e a cisto-serquase. Então rapidamente, só para a gente relembrar, vai ser importante para a aula de hoje. A tênia é adquirida, ela é causada a partir da ingestão da carne crua ou malpassada de gados ou suínos. Que albergam, respectivamente, as formas larvais, está representada aqui, da tênia saginata e da tênia sólion. Então essas formas larvais, vocês lembram, elas são chamadas de cisto-serquase. Também são conhecidas popularmente como canjiquinha. Então no intestino do homem, no caso é o hospedeiro definitivo, o cisto-serquase vai sofrer um processo de desinvaginação. E vai dar origem à forma jovem da tênia, que está representada aqui nessa imagem. E aí por intermédio das estruturas de fixação, o verme permanece aderido à mucosa intestinal. E a partir daí o euminto vai crescendo progressivamente até atingir a fase adulta. Então usualmente as infecções causadas pelas formas adultas dos vermes são assintomáticas. Mas em indivíduos que apresentam sintomas, os que se destacam, o apetite exacerbado e também a diarreia. Então como a gente já falou no primeiro vídeo da nossa segunda aula, os vermes eles absorvem o alimento já digerido pelo intestino do hospedeiro. Então isso acaba, com o tempo, causando fome excessiva no indivíduo parasitado. Em relação à diarreia, esse é um sintoma que é comum em infecções causadas por vermes, já que é ocasionada pela inflamação das células da mucosa do intestino delgado. Então isso provoca destruição das estruturas que são responsáveis pela absorção de água e também de nutrientes. E sintomas que são menos comuns, que ocorrem em menores proporções, a gente pode destacar aqui a perturbação digestiva, náuseas e vômitos e alargamento do abdômen. A cistercose humana, ela se desenvolve a partir da ingestão de ovos da tênia sólida. Então além do hospedeiro intermediário comum, que é o porco, o homem também pode atuar como hospedeiro intermediário. É porque nesse cenário, o homem também vai albergar a forma larval do parasito. Então a gente pode encontrar os cistercose em vários órgãos e tecidos do indivíduo parasitado. Muitos enfatizam que a importância da cistercose na patologia humana está na dependência da localização do parasita em tecidos nobres. Então como a gente pode observar aqui nesse slide, após a infecção, a infecção em humanos, as larvas, elas apresentam elevado tropismo para as células do globo ocular e do sistema nervoso central, apresentando em mais de 40%. Em menores proporções, as larvas também são encontradas em outras localizações, como a pele, tecido subcutâneo, a musculatura e também em outros órgãos. A cistercose muscular e subcutânea, ela é, vamos dizer assim, a forma mais branda da doença, a forma mais branda da cistercose. Então quando os cistercose, eles se estabelecem no tecido subcutâneo, ou na musculatura, mostrado aqui nessa imagem, as implicações clínicas, elas são usualmente irrelevantes. Ela não requer um tratamento específico, a menos que o indivíduo venha a se queixar de dor. Aí nesses casos, em algumas situações, o que é recomendado é a retirada desses cistos para proporcionar a melhor qualidade de vida ao paciente. O elevado tropismo do embrião, da oncosfera, para as células do globo ocular e também do sistema nervoso central contribuem para que a oftalmo cistercose, também é outro nome para a cistercose ocular, e a neurocistercose, representem as formas mais graves da doença da cistercose em seres humanos. Então, o envolvimento ocular, ele ocorre em 15%, 45% dos pacientes infectados. Ele pode ser intra ou extra ocular, sendo que o intra ocular é o mais comum. Então, nesse caso, o cistercose pode ser encontrado na câmara anterior, no corpo vítreo ou no subretiniano. Normalmente, os sintomas são discretos, com a ausência de dor, mas é comum a perturbação visual central-periférica e também o deslocamento e perfuração da retina. Então, se o indivíduo não for diagnosticado a tempo e tratado de forma correta, a doença pode evoluir e levar o indivíduo à cegueira. No caso da neurocistercose, os sintomas vão depender de vários fatores, como a localização, o número e o estágio de desenvolvimento dos cistos. Então, o período de incubação geralmente dura de 4 a 5 anos. Isso significa que os sintomas podem aparecer anos depois do contato, depois da ingestão dos ovos da tenia sóleo. Mas os sintomas, eles geralmente surgem quando os cistos começam a envelhecer e isso desencadeia, isso começa a provocar a resposta inflamatória. Então, como a gente pode observar aqui, um exemplo aqui da neurocistercose, no tecido cerebral, cada pontinho desse aqui representa um cisto de tenia sóleo. Então, esses pacientes, eles podem apresentar problemas como convulsões, danos neurológicos, dormência em o segmento do corpo, paralisias, sinais de aumento de pressão intracraniana, alteração de comportamento, entre outros sintomas. Em relação ao diagnóstico, e agora a gente começa a falar do diagnóstico da tenise, que é a infecção causada pela forma adulta dos vermes, normalmente o diagnóstico clínico, ele é feito pelo próprio paciente. Isso ocorre através da observação direta das proglotes nas fezes do indivíduo infectado. Então, vocês lembram que à medida que as proglotes se tornam maduras sexualmente, ocorre o processo de autofertilização ou fertilização cruzada entre as proglotes. E aí, pedaços do corpo da tenia, contendo as proglotes gravídicas, sofrem o processo de apólise e pedaços, essas proglotes, elas são liberadas nas fezes do indivíduo parasitado. Então, a pessoa, ela pode, ela mesmo pode visualizar pedaços do verme nas suas fezes. O diagnóstico laboratorial, ele é conferido através da execução de métodos copro-parasitológicos. É que a gente pode utilizar como exemplos a tamização e a sedimentação natural. Então, a tamização é feita a partir da lavagem do bolo fecal, utilizando uma peneira fina, e isso vai garantir recolher as proglotes existentes e identificá-las pela morfologia da ramificação uterina. Então, como a gente pode observar aqui nessa imagem, as proglotes da tenia solium apresentam menos ramificações uterinas do que as da tenia saginata. A tenia solium tem de 7 a 13 ramificações uterinas, quando a da tenia saginata é de 15 a 20. Então, essas diferenças também são utilizadas para diferenciar as duas espécies, assim como a presença dos ganchos e acúlios, que estão presentes na tenia solium e ausentes na tenia saginata. Como nós já comentamos na primeira aula do bloco, a técnica de Lutz, a técnica de sedimentação natural, é uma técnica de sedimentação espontânea e é um método de concentração muito utilizado para o diagnóstico de parasitas intestinais. que consiste basicamente na mistura das fezes com a água. Então, esse material depois é filtrado com o auxílio de uma gase cirúrgica. Essa gase vai atuar como uma peneira. E o material, então, é mantido em repouso por um período de 2 a 24 horas. Isso vai garantir a sedimentação dos restos fecais ao fundo do cálice. Então, com o auxílio de uma pipeta, esse material pode ser coletado, colocado sobre uma lâmina e visualizado com o auxílio de um microscópio óptico. Este método, ele é bastante utilizado para a detecção de ovos nas fezes, para concentrar ovos nas fezes. Mas não é uma técnica exclusiva para ovos de tênis. Como a gente já comentou na última aula, essa técnica de concentração também é utilizada para concentrar ovos de discosossoma mansoni e de outros eumitos. A pesquisa de ovos também pode ser feita com a técnica da fita gomada, que é bastante simples e é muito utilizada. E consiste na aplicação de uma fita adesiva transparente sobre a pele da região perenal. Posteriormente, isso também é analisado com o auxílio de um microscópio. Então, se o indivíduo tem a forma adulta da tênis, os ovos do verme podem ser facilmente visualizados por microscopia óptica. Essa também não é uma técnica que é exclusiva para o diagnóstico da tênise. Também é utilizada, por exemplo, para diagnosticar enterobíase, que é causada pelo verme enterobis vermiculares. já o diagnóstico da cistocercose é baseado através da interpretação dos sinais clínicos associado aos aspectos epidemiológicos e laboratoriais. Então, durante a realização do exame físico, a presença de nódulos subcutâneos, como mostrado aqui nessa imagem, pode contribuir para a orientação diagnóstica. Mas, nos casos de suspeita da oftalmos cistocose, o diagnóstico é de fácil realização com o auxílio do oftalmoscópio, através do exame direto do fundo de olho, que vocês também já devem ter escutado falar. Isso serve para identificar a presença do cistocerco. Testes imunológicos e também os exames de imagem são indicados para o diagnóstico confiável da neurocistocose. Então, o ensaio imunológico mais utilizado é a técnica de ELISA. Então, essa é uma técnica muito conhecida e que visa a detecção do antígeno do verme no soro de indivíduos infectados, do verme que recebe o nome de cistocerco celulose, que é o nome dado à larva da tênia sólida. Em relação às técnicas de diagnóstico por imagem, estas têm como principal propósito promover a visualização dos cistos por ressonância magnética e também por tomografia computadorizada. Só que o ponto negativo em relação a esses exames é o custo elevado, é o que os torna normalmente inacessíveis para a grande parte da população de risco, especialmente em áreas endêmicas e pobres. Bem, muitos fármacos são indicados para o tratamento da tênia. Entre esses, eu gostaria de destacar dois, que são amplamente utilizados. A niclosamida, que é vendida por nome comercial de niclocídio. Esse fármaco foi demonstrado ser um agente eficaz e não tóxico para o tratamento da tênise causada pelas duas espécies de tênia, a tênia sólion e a tênia saginata. E o fármaco tem esse mecanismo de ação aqui. Ele provoca a desintegração do verme e, por causa disso, muitas vezes, o parasita não aparece inteiro nas fezes. E aqui mostra como é feito o tratamento. são dois gramas para adultos e um grama para crianças. Isso em dose única por via oral. Também tem o prazicantel, que comentamos na última aula. Também é usado no tratamento da esquistossomose. E esse fármaco, ele tem como mecanismo de ação alterar a permeabilidade da membrana celular dos eumintos. E aqui mostra como é feito o tratamento para a eliminação do verme. É de 5 a 10 miligramas por quilo, em dose única. Também é realizado o tratamento por via oral. Já o tratamento para a cistocose, é um tratamento variável. isso vai depender da condição do paciente. Caso, pode ser feita a cirurgia, mas a cirurgia só é indicada quando o número de parasitas é pequeno e a localização dos cercos é favorável para a intervenção. O tratamento com fármacos também pode ser realizado e aqui eu vou citar dois. Pode ser feito com prazicantel ou então com malbendazol, então vocês percebam comparando com a com a tenise, esse é um tratamento bem mais longo, podendo alcançar até 30 dias de tratamento no caso do abendazol. Nós já falamos sobre o mecanismo de ação do prazicantel, o fármaco que modula a permeabilidade membrana dos vermes. Em relação ao abendazol, a sua ação inclui a inibição da síntese de proteínas e também a inibição de uma enzima. que recebe o nome de fumarato redutase. Essa é uma enzima que é encontrada apenas no parasito. Ela não expressa em seres humanos. E essa enzima ela catalisa a conversão de fumarato a succinato, oxidando NADH, NAD+. Então, dessa maneira, a inibição da enzima altera o equilíbrio oxirredutor do euminto. Agora, como nós podemos prevenir infecções causadas pelas espécies de TEN? Bem, entre os métodos de prevenção, gostaria de destacar aqui, evitar comer carne croma passada. É uma iniciativa interessante. que na carne croma passada pode conter os cisticercos da TEN? A sólia e da TEN? A saginata. Então, nesse caso, essa é uma medida profilática para não desenvolver a TEN? Uma outra medida interessante é o tratamento dos portadores. Então, tratar portadores, por exemplo, com TEN? impede o surgimento de casos de cisticercose. Já que os ovos da TEN? A sólia liberados nas fezes do indivíduo podem causar cisticercose humanos e também nos animais que são criados para abate, como o porco e o gado, que são os hospedeiros intermediários. E vocês lembram que se esses animais têm a forma larval da musculatura, isso também pode favorecer, pode contribuir para casos de TEN? e humanos, já que os seres humanos, nós seres humanos, nos alimentamos da carne desses animais. Uma outra medida interessante é a construção de fossas sépticas e acesso a água potável para a população. Então, a gente sabe que em regiões endêmicas, a ausência de saneamento básico é um fator importante para a manutenção ou até mesmo para o aumento do número de casos dessas doenças, principalmente casos de cisticercose. Também é importante higienizar de maneira correta as mãos e os alimentos antes de serem consumidos, porque isso pode carrear os ovos da TEN? é sólido. Se o indivíduo leva a mão até a boca, ele pode se infectar e vir a desenvolver a cisticercose, a forma mais grave da doença. Outras medidas interessantes incluem o combate ao abate clandestino e também na expensão de matadores e frigoríficos. Então, esse tipo de controle é importante para que pessoas não venham se alimentar de carnes sem a devida inspeção. Então, de forma direta, isso impacta o número de casos de TENISE que tende a diminuir e indiretamente também o número de casos de cisticercose. E, por fim, a educação sanitária também é um ponto interessante. Nós já falamos um pouco sobre isso na primeira aula. quando a gente falou sobre projetos de extensão. Então, disseminar a informação é o melhor remédio, já que essas doenças podem ser prevenidas, mas elas só podem ser prevenidas se a informação tiver ao alcance da população, em especial em áreas mais pobres, em áreas mais carentes. então, pessoal, a gente termina aqui a nossa segunda aula. Hoje, nós falamos sobre a patogenia da TENISE da cisticercose. Então, foi comentado que a TENISE é a forma mais branda da infecção causada pelas formas adultas das duas espécies de TENISE. Já a cisticercose, em especial a neurocicercose e a cisticercose ocular são as formas mais graves e no homem é causada apenas pela TENISE SOLI. Falamos sobre alguns métodos de diagnóstico para as duas doenças. Também conversamos sobre as formas de tratamento e agora no final falamos sobre alguns métodos de prevenção. Bem, eu deixo aqui a referência como referência a dois livros do Neves e do Luiz Rey. São dois livros bastante completos. São livros muito bons e que vocês podem utilizar como material para estudar em casa. Em relação às dúvidas sobre essa aula, nós vamos nos encontrar remotamente utilizando o Google Meet, que é um serviço de comunicação por vídeo da Google. Então basta ter um e-mail Google para utilizar. Vocês vão receber o e-mail com o link dessa aula. Esse e-mail vai ter como título Reunião Google Meet é o título da aula, no caso aqui Tênia Sólio e Tênia Saginato. Então para essa reunião peço que vocês assistam os dois vídeos da aula. Para quem assistiu só um dos vídeos, eu peço por favor que assistam os dois vídeos para que vocês possam entender melhor toda a matéria. E também é muito importante que vocês leiam o material suplementar. E também, é claro, façam as anotações, anotem as suas dúvidas. Então no dia do nosso encontro virtual, da nossa reunião, a gente vai poder conversar, vai poder discutir sobre os temas e tirar todas as dúvidas. Então eu encontro vocês lá, um forte abraço e até mais.